O rapaz, rapaga, pessoal, e vamos ver então o que que tá acontecendo no Bitcoin, né? A gente vai ver em todos os tempos gráficos aí que, pra mim, são relevantes, tá bom? Há quem considere outros, eu gosto desses que eu vou falar hoje. E, claro, voltado pro prazo maior, claro, se a gente fosse fazer day trade, eu teria que considerar gráfico de 1 minuto, 3 minutos, 15 minutos, enfim, perdão, 5 minutos, whatever, tá? Mas, vamos analisar o Bitcoin em todos os tempos gráficos. Ele voltou pra um canal que ele tinha rompido, eu falei, cara, rompeu um canal de alta, um mini canal de alta pra cima, ele fica sobrecomprado, cuidado, ele voltou pra baixo e tá realmente numa situação meio complicada. A gente vai ver o que que ele pode fazer nos mais variados tempos gráficos, depois a vinheta, então vai. Pessoal, então, antes de qualquer coisa, eu peço aí que você já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa sininho, siga a gente aqui nesta rede social, porque cada vez mais eu vou utilizá-la, expliquei no final do vídeo de ontem, vou dar uma explicada leve também hoje, tá? E lembrando que aqui embaixo tem também o grupo free, como você pode fazer parte do nosso grupo free, tem também o grupo VIP, como você pode acessá-lo, seja pela AN, seja entrando em contato com a gente, você pode também automatizar seus sinais, tem a possibilidade de você contratar o bot, o bot é gratuito, tá? Só pra constar, você paga apenas a mensalidade e o bot acaba sendo gratuito, e, enfim, whatever, também tem aqui a linha de tempo das análises, caso você queira pular, tá bom? Caso queira pular o vídeo, fique à vontade. Só pra esclarecer, claro que o chroma, a gente colocou um chroma bem leve hoje, então vai ficar trimilicando aqui, porque, né, pô, o cara tá aqui bonitão, o cara bonito desse, vai forçar o chroma, meu lindo? Eu vou sumir no meio do vídeo, entendeu? E você não quer me ver sumir no meio do vídeo? Na verdade você quer, mas tudo bem, não tô nem aí, que você queira ou deixa de querer, tá? Então vai ficar assim mesmo, o trimilicano aqui que se dane, tá? Outra coisa, pessoal, só pra adiantar também, as lives do canal diminuíram, tá? A gente pode até voltar, ou ver como é que é a pegada, porque estou fazendo, além de ter que trabalhar todo dia até altas horas, saio de lá, vou treinar, saio do treino, eu comecei uma pós-graduação, que tem a ver com a área que eu tô atuando hoje em dia, nada a ver com o trade, tá? Com a área que eu atuo no meu emprego convencional, e com isso eu não consigo vir fazer lives, tá bom? Então, talvez a gente suma um pouquinho, ou vou ver se eu consigo fazer essa pós de fim de semana, então eu deixo tudo pro fim de semana, e taco live normal aqui, e a gente vai ver como a gente faz, tá? É isso. Mas em todo caso, os vídeos gravados assim, a tendência é que eles continuem normalmente, tá? Então vamos lá, cena interna aqui, Bitcoin gráfico diário, cara. Gráfico diário, que pra mim, ele vem seguindo no padrão de acumulação por Wyckoff, e agora ele pode muito bem estar fazendo um uptrust, depois da reação automática, depois do rally automático, um segundo uptrust, né? Se a gente considerar isso daqui como uptrust, se a gente considerar isso como uptrust, seria o segundo uptrust. E isso seria um uptrust real mesmo, tá? Não tem nem o que falar. Deu esse pump aqui, e o que que tá segurando o preço pra baixo? Média móvel exponencial de 50 períodos, tá bom? Pra quem diz que a análise técnica não serve de nada, tá aí, média móvel exponencial de 50 períodos, travando o preço do Bitcoin abaixo, consideravelmente abaixo de 23,450, né? Agora, se a gente for puxar aqui 23,400, tá bom? Então, você vê que o Bitcoin tem esta resistência, que é essa linha azul, que é a média móvel exponencial dos últimos 50 períodos. Ou seja, você pega o preço que ele fez nos últimos 50 períodos, dá uma ênfase maior aos últimos candles, aos últimos dias, tá? Você leva os últimos dias mais a sério do que os dias anteriores, faz uma divisão desses 50 dias, e aí você chega mais ou menos a noção aí de quanto que o preço vai equivaler, quanto que o preço margeou. E você vê que o preço margeou aí a região de 24 mil dólares, tá bom? Tendência é que o preço, então, se mantenha abaixo dos 24 mil dólares aqui, tá bom? Até que ele rompe essa EMA. Se ele romper com força EMA que aí a gente realmente deve vir buscar 25 mil e 200 dólares. Pra quem diz que análise técnica não funciona, tá aí uma linha azul bonitinha plotada aqui servindo perfeitamente como resistência. Ah, mas o que adianta eu saber disso? Adianta que se você for um pouquinho esperto, você vai entender que se você tá querendo comprar Bitcoin com um prazo um pouco mais avançado, não é um bom momento. Por quê? Porque se você comprar aqui abaixo, ele pode muito bem fazer o quê? Sofrer aqui resistência, vir buscar aqui 21 mil e 500 dólares de novo, que é uma região que deve servir como suporte. Nada, nada, deixa eu aumentar aqui um pouco. Ah, peraí, nem tá. Nada, nada, você teria uma desvalorização de 7% do ativo, tá? E não é legal você iniciar no Bitcoin comprando agora já tomando 7% de prejuízo de cara, tá bom? Então, espera, aguarda, tá? Mesmo que você seja um comprador por longo período, por longo prazo, você olha, pô, mas será que não tem resistências aqui? Pra que eu vou comprar na resistência? Não compensa esperar romper a resistência? Então é isso. E aí, se você for um pouco mais paciente ainda, você vai entender que antes dos 26 mil dólares, aqui, 26 mil e 100 dólares, é complicado porque a gente tá antes da Golden Ratio, que normalmente é onde a retração de um ativo vai, tá? Então, pra você evitar comprar pullback, o ideal seria comprar acima aqui dos 26 e se bobear até acima dos 29 mil dólares, tá? E se você for um pouco mais paciente perto ainda, acima aqui dos 30 mil e 500 dólares, tá bom? Ah, mas eu vou comprar muito caro, mas você vai comprar na certeza que lá na frente você vai ter lucro, tá? Se você tá querendo segurar o ativo por muito tempo, compensa você comprar na certeza que você vai ter esse lucro, que você vai ter esse retorno, deixa eu só ajeitar a câmera aqui que eu não tô gostando dessa posição, pronto, aqui fica melhor, só que não, né? Eita, tá complicado hoje. Pronto, acho que assim vai. Se não for também, paciência. Acho que assim tá mais ou menos, tá aceitável assim. Então, é isso aí. Pessoal, basicamente isso, tá? Por que eu não devo comprar aqui nesse momento que ele tá? Porque o ideal seria você esperar o quê? Ele superar 23.500, tá? 24.000. Seria esperar superar, beleza? Mas superar e formar aqui ainda ou acima dessa região, tá? Não dar agulhada como ele fez aqui, tá certo? Gráfico de 4 horas você vai ver que o Bitcoin fez exatamente o que a gente comentou ontem, né? Só que ele parou na verdade na AMB de 34, tá vendo? Olha, análise gráfica não funciona, tá aqui, cara, travou exatamente na AMB de 34 períodos e segurou como suporte. Então, se a AMB de 50 ela tá servindo como resistência no gráfico diário, temos a AMB de 34 servindo como suporte no gráfico de 4 horas, tá bom? Olha como a análise técnica funciona, meu querido. Então, assim, o preço veio pra cá, agora tentou retomar alta, mas travou no que antes era justamente uma resistência, deveria ter servido de suporte, que foi esse canal, né? O topo desse canal, tá? Que vem lá de trás, ó, basicamente desde toda essa queda, né? Deixa eu dar um outro zoom out. Desde toda essa queda ele vem servindo como canal, como resistência. e agora formamos essa LTA aqui e o mercado vem se margeando nela, tá? Pode ser que corrija pra retestar essa LTA novamente. Se perder essa LTAzinha que ele formou, a situação fica um pouquinho mais complicada aí pra gente, tá bom? Mas no momento note como a gente acabou fazendo de fato uma bolt trap bem nesse canal de alta, né? Um falso um pimento pra cima aqui que não deu lá muitos frutos, né? Não deu lá muitos frutos pra gente, não. Tá bom? Não veio buscar uma alta no mercado. Certo? Passou muito próximo dos 24,700. Tá bom? Por outro lado, se você segurar aqui, ele pode muito bem voltar pra buscar 24,700. Então, não é porque ele vai cair também, corrigir até LTA que necessariamente já era, desiste que o mercado já era. Não. Muita calma nessa hora. Pronto. Gráfico de uma hora, pessoal. Olha como ele bateu lindamente, né, Sergão, que eu falei. Cara, ele vem até 24,185 e bateu, né, nesse alvo perfeito. A gente levando aqui em conta que era uma onda 1, depois fez uma onda 2 e pegou aqui exatamente esse alvo de 1,6%, perdão, de 1,6, né, de expansão. Mercado tá autista no gráfico de uma hora. Pô, Daniel, você não falou que não era pra comprar abaixo de 24 mil? Depende o seu perfil de trade. Se você tá comprando pro longo prazo, sim. Agora, se você tá querendo fazer um day trade, um scalp, coisas do tipo, não. aí você pode realmente olhar outros gráficos e falar, pô, mas não, tendência aqui segue sendo de alta. E segue sendo de alta perfeitamente. Estamos, sim, em uma tendência de alta. Ó. Tá bom? Segurando aqui uma LTA. Tendência de alta no curto prazo, só pra avisar aqui, tá? Então, no gráfico de uma hora, ele ainda segue essa tendência de alta. Pode muito bem vir testar essa LTA, tal como no gráfico de quatro horas que a gente falou e depois dar um espirro pra cima aqui. Tá? Isso que, estamos com médias alinhadas perfeitamente, como a média exponencial de 34, média exponencial de 50, média exponencial de 72. Ó. Fui poema de 610, EMA, média móvel exponencial de 200 períodos, tudo indicando alta, tudo indicando que o mercado pode subir. Tá bom? E o detalhe também, né? Aqui a gente pode até verificar que ele fez mais ou menos uma cunha de alta, né? Ou algo do tipo. Uma Burst Falling Wedge, né? Uma Bullish Falling Wedge, desculpa. Que ele rompeu e tá se mantendo acima, né? Que o primeiro alvo desse rompimento seria justamente 23.300, né? Que é onde a gente teve aqui esse ruído. Se superar, o próximo alvo tá lá em 23.657, depois em 3.900 e por fim o topo da cunha lá em 24.200, tá? Tem todas as chances do mundo de vir buscar essa região, sim. Tá? De novo, 24.200. Tem chance, sim, senhor. Tá bom? E pegar aqui o gráfico de 15 minutos e eu vou mostrar pra você porque de certa forma eu tô um pouco autista quanto a isso porque se a gente for medir toda esta pernada de baixa a gente vai passar uma retração do topo ao fundo e a gente entende que se conseguimos romper pra valer o 0.5 lá em 23.300 a gente vem buscar 23.500 e por aí vai. Inclusive a gente passou um sinal no grupo VIP bem assim. Tá bom? Mais ou menos com base nisso. Stop curto, tá? Stop não é tão longo, não. Então resolvemos arriscar. Se stopar a paciência faz parte do game. Nunca pessoal nunca tema o stop. Claro que chateia com certeza chateia mas faz parte do game, cara. Pelo amor de Deus. Eu joguei o stop lá embaixo por volta de 22.300 coisa do tipo. Pode ir lá buscar? Pode. Pode ir lá buscar. Daria um prejuzinho aqui de 4%. Mas a gente entrou eu sugeri a entrada com 10% do capital total porque é um trade de extremo alto risco a gente reconhece óbvio. se stopar 10% vai dar cerca de 0.4% do seu investimento total. Beleza? Se stopar tá bom? Acho que pode dar bom acho que pode dar bom até 23.500 coisas do tipo tá? Lembrando que esses são só os dois primeiros alvos né? Tem alvo muito acima disso daqui que a gente plotou ali que pode ser que vá buscar. Tá? Então é isso pessoal o vídeo de hoje é isso mais rápido aí né? Sem muita sem muito lero lero mas realmente pra mostrar pra você o que eu acho que a gente pode ainda fazer tá bom? No mercado desculpa o croma mais tosco que o habitual mas é até um charme do canal croma tosco né? Enquanto eu não compro um PC que tem uma placa de vídeo externa até porque eu acho desnecessário isso né? Mas enfim segue esse croma tosco aí. Beleza? Galera lembrando seu like se inscreva compartilhe siga a gente aqui tá? Aqui temos os canais do VIP Grupo Free e tudo mais pra quem se interessar beleza? E também apenas pra lembrar que vai ser difícil a gente voltar com certa frequência né? Visando visando lives tá bom? vamos ver como é que eu vou tocando minha vida e se dependendo do que a gente até pode realmente vir com alguma live coisa do tipo aí tá? Mas vamos ver vamos ver vamos esperar como é que vai ser a pegada aí beleza? por esse vídeo é isso falou fui adiós tchau tchau e até amanhã se não vim com live vem com vídeo mais ou menos nesse estilo aqui falou tchau